Eu disse que cuidaria e cuidei Eu disse que livraria e livrei Quantas portas eu abri, quantas guerras me deixei Teus inimigos eu expulsei O teu nome está gravado em minhas mãos Eu te conheço, ó filha de Sião Ainda que a mãe do filho esqueça e dele não se compadeça Todavia não me esquecerei e provisão eu trarei